E eu estava durante esse tempo, enquanto eu falava com Deus, olha, poxa vida, até quando? Até quando? Estava que nem Abacuque, né? Até quando eu vou ver esse trem? Essa coisa vai continuar acontecendo. E aí Deus começou a me levar e falou assim, por que você não olha para dentro de você e você percebe quantas coisas você ainda não conseguiu vencer? E antes de ficar reclamando aquilo que, pô, para fora, fora de você você não conseguiu vencer, começa a olhar para dentro de você e começa a dizer assim, até quando você vai conseguir conviver com os seus erros, com as suas limitações? Porque a gente normalmente coloca as coisas externas, sabe, é muito mais fácil, a melhor defesa é o ataque, né? Então, a gente prefere atacar aquilo que está lá para defender aquilo que está aqui dentro. E às vezes a gente pega essas coisas externas que acontecem e o Covid, né, se tornou um outdoor para poder esconder alguns problemas que nós tínhamos. E, na verdade, o Covid, mais do que problemas externos, o que ele denunciou fosse problemas internos que não estavam sendo vencidos. Problemas internos de família, problemas internos de pessoas, problemas internos de caráter, problemas internos de persistência, problemas externos, sabe, de pessoas que não têm senso de capacidade de lutar contra dificuldades. E Deus começou a me chamar muita atenção a respeito dessas limitações pessoais. Na minha própria vida, eu comecei, então, a tirar o foco daquilo que estava fora de mim e comecei a voltar o foco para dentro de mim. E aí, quando Deus começou a me trazer essa palavra, Deus começou a mexer comigo mesmo. Ele falou assim, sabe, o que é que você precisa esquecer do passado? O que é que eu preciso fazer para você, então, a partir daquilo que eu vou fazer em você, você superar? Sabe por quê, querido? Porque quando você consegue superar algo dentro de você, o que está fora é mais fácil. Enquanto aquilo que está fora está afetando você, é porque tem algo dentro de você que ainda não está resolvido. Porque tudo aquilo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Eu vou repetir. Tudo aquilo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Se pessoas se movem porque está tudo bem, a hora que está tudo mal, para. Se pessoas se movem porque tem dinheiro, a hora que não tem dinheiro, para. Se pessoas se movem por causa do reconhecimento das pessoas, quando você passa a ser criticado, você para. Quando a pessoa se movem por causa de resultado, a ausência de resultado te para. Então, os problemas externos só denunciam o problema interno. E quando eu estou vendo Deus trazendo uma palavra para a profecia de Isaías, Ele está trazendo uma palavra primeiro coletiva, dizendo assim, povo, preste atenção, eu, eu vou fazer algo que externamente vai mudar a relação de vocês. Eu, eu, Deus, eu vou fazer com que essa opressão da Babilônia acabe. Eu vou fazer com que ele seja o instinto. Nunca mais eles se levantarão. Isso é o que Deus faria externamente. Agora, ele falou, vocês só vão conseguir entender isso quando vocês começarem a construção interna dentro de vocês. Ou seja, não adianta eu fazer algo fora de vocês. Não adianta eu bloquear o inimigo. Não adianta eu bloquear a opressão. Se vocês não entenderem que é necessário fazer algo dentro de cada um de nós. Aquilo que é feito dentro vai sustentar aquilo que Deus fez fora. Não adianta Deus fazer algo por você se você não foi transformado para você viver esse novo de Deus. Então, o que está em ênfase dentro da profecia, quando ele diz assim, esqueçam das coisas que estão para trás, ele vai dizer assim, não adianta Deus fazer algo se você não esquecer. Ou seja, adianta Deus fazer assim, olha, eu vou terminar a sua opressão. Aí Deus vai lá e extingue, mas daqui a pouco você, ai meu Deus do céu. Em 1922 aconteceu aquilo. Em 1944 aconteceu aquilo. Em 1956 aconteceu aquilo. Querido, presta atenção. Não adianta Deus eliminar o que está fora se você não permitir o Espírito Santo eliminar algumas coisas que estão dentro de cada um de nós. O maior desafio nosso, da liderança, nosso maior desafio é permitir uma transformação interior para que a partir da transformação interior nós tenhamos uma transformação exterior. Quando Deus faz essa promessa, Ele diz assim, olha, eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer algo novo, mas para que vocês possam desfrutar desse algo novo, vocês vão ter que esquecer das coisas que para trás ficam. Ou seja, aquilo que te afetou ali atrás precisa sair da sua mente, precisa sair daquilo que te impulsiona, precisa sair daquilo que te influencia. Usando a palavra aqui, precisa sair daquilo que te impactou. Se aquela coisa ruim impactou você e aquilo foi transformado em palavras de crítica, em palavras... Agora, essa nova unção, essa nova graça, onde Deus vai bloquear os efeitos externos, também precisam impactar você para você parar de reclamar daquilo que Deus já venceu. Porque muitas vezes o que acontece é que Deus vence, mas a gente não vence. E eu gosto muito desse texto por isso, que Ele vai dizer assim, olha, esqueçam das coisas que para trás ficam. Esqueçam das coisas que para trás ficam. Eu estou fazendo algo novo. Eu já comecei. E aí eu comecei a pensar. Ué, se Deus está para fazer algo novo, como é que Ele já começou? Está para fazer, fala do futuro, aquilo que Ele ainda vai fazer. Ele diz, vocês não percebem que eu já comecei? E aí Deus começou a falar comigo muito a respeito disso. Deus falou assim, uma coisa, é aquilo que nós vivemos como recomeço. Outra coisa, é aquilo que Deus já fez pelo nosso recomeço. O que Ele está dizendo é o seguinte, olha, aquilo que eu tinha que fazer, eu já fiz, mas vocês ainda não experimentaram, vocês ainda não viram. Ele está dizendo assim, eu já comecei a fazer algo novo, eu já estou dando a você um novo tempo, uma nova oportunidade, agora você ainda não percebeu. Eu já comecei, você ainda não percebeu. E Deus começou a falar muito comigo sobre isso. Quando Deus está para liberar um recomeço na sua vida e na minha vida, a primeira coisa que Ele faz é fazer com que isso seja bloqueado no mundo espiritual. Já fiz. Mas ainda no mundo natural, nós não experimentamos. aí Deus diz assim, vocês não perceberam, mas eu já fiz. Ou seja, toda a realidade que nos transforma, primeiro ela é transformada no céu, depois ela é transformada na terra. Ou seja, primeiro Deus faz aquilo que precisa ser feito no mundo espiritual, Ele bloqueia no mundo espiritual, Ele bloqueia aquilo que está fora da gente. E a gente percebe, parece que a gente não entendeu ainda, não estou vendo, eu não consigo entender, quando a Bíblia diz que nós já fomos curados, isso é uma verdade espiritual, mas ainda nós precisamos trazer essa verdade para a nossa realidade pessoal. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo está à nossa disposição, é uma verdade espiritual, mas não se relacionar com Ele, é a falta de trazer essa verdade para a minha vida, para o meu dia a dia. Quando diz assim, eu estou prestes a fazer, Ele diz assim, é o que você vai ver, mas eu já fiz. Ou seja, Ele já fez no mundo espiritual, agora eu preciso trazer isso para a minha realidade espiritual. E Ele vai dizer assim de maneira, usa a figura alegórica, Ele diz assim, é por isso que eu fiz algo especial. E Ele usa uma figura. Ele diz assim, eu construí um caminho no deserto. Eu tive uma experiência, alguns anos atrás, quando eu estive em Israel. talvez tenha sido um dos lugares que mais fui impactado, quem vai em Israel não é impactado, eu não sei, acho que não esteve lá. Só o corpo, né? E eu estava lá, eu fui impactado com muita coisa, pelos lugares, as travessias do mar, os lugares onde Jesus esteve. Mas eu tinha um desejo de piar, aquele desejo levado, eu queria fazer uma arte lá. eu queria fazer um negócio diferente lá, e eu precisava de um doido para fazer comigo. Eu queria subir num camelo, botar um turbante naquele lá, e queria andar por aquele deserto assim, até cansar, aquele sol quente, é coisa de piadoito. Tá? Eu tinha uma loucura subir naquele camelo, e andar no meio daquele deserto, e eu consegui um doido para fazer comigo. É lógico, a esposa não quis ir, ninguém quis ir, meu pastor não quis ir, mas sempre tem um doido que vai com você, né? Arrumamos um guia, alugamos os camelos, e começamos a andar no meio daquele deserto lá. Lá pelas tantas, eu parei e falei assim, deu ruim. Por quê? Eu olhei para frente, adivinha o que é que tinha? Areia. Parei para a direita, o que é que tinha? O mesmo cenário. Eu olhei para a esquerda, o que é que tinha? Eu já tinha andado bastante. Aí, eu caí na besteira de olhar para trás. Sabe o que eu vi? A mesma coisa que eu vi na frente, na direita e na esquerda. Sabe o que aconteceu? Eu falei, deu ruim. Falei, cara, onde a gente está? Onde a gente está? Começou a me bater o desespero. Aí, isso é meio guia. Falei, cara, ele está perdido. Ele falou, não, estamos não. Cara, eu olho para frente, é um cenário. Para a esquerda, para a direita, é o mesmo cenário. Como é que você sabe ele está indo? Ele falou assim, sabe por quê? Porque eu conheço um caminho que você não viu. Mas eu conheço um caminho que você não viu. Você não viu, mas o caminho existe. E a hora que ele falou, o senhor me trouxe a versão disso aqui, ele falou assim, sabe? Deus já construiu um caminho que você ainda não enxergou. Quando você está no meio da turbulência, ou você não consegue enxergar nada, só vê deserto, só vê areia. Você só vê areia. Só vê areia. Só vê areia. Um lado areia, para o outro lado areia, para o outro lado areia. E você tem duas opções. Ou você entra no desespero, ou você entende que Deus diz assim, ei, vocês não perceberam? Eu já comecei, eu já fiz algo. Vocês ainda não perceberam, mas eu já fiz algo, eu já comecei a fazer algo. Sabe? Eu construí um caminho no deserto. Eu queria ser aquele beduíno. Sabia o que fazer naquele deserto que eu não sabia o que fazer. Imagina o nosso amigo Espírito Santo. Ele tem o caminho no meio do seu deserto. Juntando um pouquinho a palavra do Abe, juntando um pouquinho a palavra do Sorte, você só precisa acreditar, você precisa pegar aquela palavra com a revelação. E ele diz assim, assim diz o Senhor. E nesta manhã, eu ouso dizer para você em nome do Senhor, assim diz o Senhor, existe um caminho no meio do seu deserto. Existe um caminho no meio daquilo que você não está vendo. Só que Deus está dizendo assim, eu já comecei a fazer, eu já fiz. Você ainda não percebeu, mas eu já fiz isso. Enquanto eu estudava um pouco sobre essa questão do começo, do recomeço, Deus me levou a um pensamento. Há uma diferença entre começar e recomeçar. E uma das coisas que me chamou a atenção é a minha própria vida. E Deus me deu algo, falou assim, já, mas para começar é só ser empolgado. Verdade, para começar é só ser empolgado. Ninguém começa algo dizendo assim, vou começar para quebrar. Ninguém casa o que, dizendo assim, eu vou casar, mas vou separar. Ninguém entra no ministério e fala assim, eu vou entrar no ministério, mas daqui a três anos eu já larguei o ministério. Ninguém entra e diz assim, acabou, não vou dar certo. Porque é para começar é para empolgado. Começar para empolgado. Ninguém começa em uma empresa dizendo assim, vou começar, mas eu sou ruim mesmo, não vai dar certo. Sabe? Sabe? Já quebrei quatro empresas, vou quebrar quinta, eu vou começar para quebrar. Porque para começar, querido, basta euforia, basta alegria. Agora, para recomeçar, você tem que ser herói. Para começar, você tem que ser crente. Para começar, você tem que ter uma palavra de Deus. Para começar, você tem que entender se começar é para empolgado, empolgado, recomeçar é para heróis. Porque no começo, você lida com a euforia, mas no recomeço, você vai ter que lidar com o defunto. No recomeço, você vai ter que lidar com aquilo que está dando errado. No recomeço, você vai ter que lidar com a opressão. No recomeço, você vai ter que lidar com aquilo que você não previu. No recomeço, você vai ter que lidar com aquilo que você não está conseguindo administrar. Durante esses anos de pandemia Eu vi muita gente parar Eu vi muita gente desistir Eu vi muita gente Não saber o que fazer Durante esse período E por gentileza que não é uma palavra de condenação É uma palavra de constatação Porque cada um sabe Porque parou Parou por quê Cada um sabe o que perdeu Então não cabe aqui nenhuma nota de julgamento Somente uma constatação De que durante esse tempo Seja por causa da influência Do tempo que aconteceu do vírus Ou mesmo porque a gente não soube lidar Pô gente, não tô tentando achar quem é o culpado da história Só tô colocando um fato Diante de alguns cenários Alguns de nós paralisou alguma coisa Relacionamentos foram paralisados Igrejas foram paralisadas Projetos foram paralisados Eu digo pela minha própria vida Sabe, certas coisas aconteceram E a gente chega a um ponto A gente fica parado Sem saber o que fazer Por quê? Porque alguma coisa foi parada E Deus começou a falar muito comigo No final do ano passado Sabe, foi muito fácil começar Agora que o defunto tá morto, querido Agora que o defunto tá morto Você vai parar? Se você tem uma palavra de Deus Se Deus te deu algo pra fazer E Deus começou a falar assim Recomeçar é pra heróis E essa palavra vem muito no meu coração Recomeço é pra heróis E quando você vai pra Hebreus capítulo 11 Você vai descobrir Que aquela galeria de pessoas que ali estão Só estão ali porque aprenderam a lidar com recomeços Nenhum personagem que consta naquela história Dos nomes que ali estão E até dos nomes que ali não foram citados Eles não tiveram que viver uma experiência de recomeço Deus é um Deus de recomeço Deus é um Deus que não desiste de pessoas Então se Deus não desiste Só heróis Só quem tem o Espírito de Deus não desiste Só quem tem o Espírito de Deus recomeça Só quem tem o Espírito de Deus reconcilia Só quem tem o Espírito de Deus não para Só quem tem o Espírito de Deus é capaz de perdoar Só quem tem o Espírito de Deus acredita Recomeçar no ministério Com pessoas, é pra herói É pra herói Moisés morreu Aí Deus fala pra ele assim Até quando você vai ficar sentado aí Reclamando a morte de Moisés Ei, eu tenho uma palavra pra te dizer Não sei o que você perdeu E por gentileza não estou aqui desprezando Minorizando ou desfazendo Da sua perda A minha pergunta é a pergunta de Deus Ainda que você tenha perdido algo muito importante Ainda que tenha acontecido algo muito difícil de lidar A minha pergunta é até quando Você vai ter que continuar chorando isso Até quando Você vai continuar lamentando isso Se existe uma terra pra você entrar E melhor, uma terra que além de você entrar Você tem a responsabilidade De levar outras pessoas a entrarem nesse lugar O que eu estou dizendo é que se você Não recomeçar, você vai atrapalhar Muita gente que espera você recomeçar O que ele está dizendo pra Josué Rapaz, tá bom Você está triste, está chorando Só que você não está só se prejudicando Existe algo sobre a sua vida Que você carrega Existe um encargo sobre você Existe uma responsabilidade que eu te dei Fui eu que mandei Josué Moisés impor as mãos sobre a sua cabeça Deu teu nome 34, 15 Foi eu que mandei ele transferir a autoridade dele Você já tem a autoridade dele Você já está legalizado O povo já reconhece Você vai ver em três vezes O povo diz assim Agora ele reconhece Que a autoridade de Moisés Estava sobre Josué Outro sério No mundo espiritual Estava tudo feito Mas Josué estava ali Moisés morreu Moisés morreu Moisés morreu Moisés morreu E Deus falou O que está em xeque aqui Não é só O fato de você estar parado É que quando você para O encargo está sobre a sua vida E as pessoas que ele estava a tocar Não são tocadas Porque você está sendo covarde E está parado E não quer recomeçar Deus começou a falar Com o ministro Você não tem amor por você Tem amor pelas pessoas Que eu coloquei debaixo de você Porque cada vez Que você não recomeça Você não está só Se prejudicando Você está prejudicando Sua esposa Seus filhos Está prejudicando Sua igreja Está prejudicando Todo um povo Que precisava chegar Num lugar E eu te instituí Líderes como ele E você está sendo um covarde Reclamando o que você perdeu E o que você perdeu Não está afetando só você Está afetando todo mundo Que eu entreguei Nas tuas mãos Ele está falando com você Porque ele falou muito comigo Moisés Meu servo é morto Primeira verdade Sobre a experiência Dos recomeços De Josué Não permita Que o seu passado Trave o seu presente E comprometa o seu futuro Para recomeçar Não permita Que o seu passado Trave o seu presente E comprometa o seu futuro A gente lida muito Como pastor Com essa questão do perdão A pessoa fez um erro Com você Aconteceu algo Te traiu E a pessoa fica ali Remoendo aquilo Remoendo Remoendo Por favor Eu não estou querendo O mérito do erro Se acertou ou não Se era lícito A traição ou não Se era injusto Não é isso Por favor Não sou juiz Só que acontece E não estou dizendo Quem foi culpado Só estou dizendo Que acontece Aí você fica Aquele negócio No coração Fulano me traiu Fulano morreu Isso aconteceu comigo E você fica Carregando esse defunto Você olha para o defunto E olha todo dia Para o defunto O defunto morreu O que adianta Você ficar olhando Para esse defunto E ficar olhando lá Eu costumo dizer Que tem gente Que pega esse defunto E bota nas costas E fica andando Dia e noite Com esse defunto Uma semana Um mês Oh meu perdi Moisés morreu Oh Moisés morreu Queria te falar Uma coisa para você O problema De você andar Com o defunto Muito tempo No cangote É que você Acostuma com o cheiro Do morto E você não consegue Mais entender Que tem um morto Fedendo aqui E esse cheiro Vai te acompanhando Isso é falta de perdão Mas sabe qual O problema maior ainda É que se você Acostumou com o cheiro Quem está do seu lado Sabe que você Está carregando o defunto Você não entendeu Eu vou repetir Se você Está acostumado Com o teu sofrimento Com a tua lamentação Com a tua lamúria Por causa de Moisés E você consegue Conviver com o defunto Em cima de você Todo mundo que está Falando Ih, olha lá Tem um defunto Pendurado nele Tem um defunto Pendurado nele Todo mundo sabe Que você continua Carregando o Moisés Por gentileza Não há nada errado Com Moisés Deus não está Desonrando o legado De Moisés Deus está dizendo O legado de Moisés Terminou Agora está na hora De você cumprir O seu legado E você não pode Deixar de cumprir O seu legado Porque você Continua carregando A morte de Moisés Em outras palavras Deus está falando assim Rapaz, recomeça Eu já comecei A fazer algo Já te fiz uma promessa Já existe no mundo espiritual Uma legalidade para você Existe uma terra Para você ganhar Existe um povo Para você levar Existe algo Que eu te entreguei Tem muita gente Atrás de você Dizendo assim Vai, Josué Vai, Josué E você Ah, Moisés morreu Eu não vou Vai, Josué Não vou Vai, Josué Até todo mundo Dizendo assim Vai E você Moisés morreu Moisés morreu Moisés morreu Até quando Você vai chorar A morte de Moisés? Josué nunca Desonrou o Moisés Mas era necessário Ele viver Essa nova etapa Ele precisava Recomeçar Apesar da perda A segunda Realidade que eu vejo Aqui É que O recomeço Não é um elevador Nem uma escada rolante Você precisa entender Que o recomeço É passo a passo Ah, que bom Ouviu a mensagem Na casa de Zadok Agora eu vou recomeçar Vai Vai dar trabalho Vai dar trabalho Vai dar trabalho Deus fala assim Josué Eu tenho o recomeço Para você Mas o teu recomeço Será passo a passo O lugar onde você pisar Será seu Aí Josué pisava assim É meu É meu É meu É meu O recomeço de Josué Não dependia mais de Deus Dependia de Josué O que eu quero dizer para você É que o teu recomeço Já é um direito seu Deus já te deu o direito De recomeçar É você que tem que recomeçar agora Porque Deus já fez Ei Estou prestes a fazer algo Ou seja Você não viu Você não percebeu O que eu já fiz Em outras palavras Eu quero dizer nesta manhã É que aquilo que você precisa Para recomeçar Já é um direito legal no céu Agora você precisa dizer É meu 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 É passo a passo O seu recomeço Vai depender do lugar Onde você vai pisar Vai depender dos passos Que você vai dar Mas eu gosto de pensar Que em terceiro lugar O nosso recomeço É para que a gente possa viver Coisas grandes Que a gente ainda não viveu O nosso recomeço É para ver coisas grandes Que a gente ainda não viveu Ele vai dizer ali no versículo número 4 Desde o deserto de Negebe Ao sul Até o monte do Líbano Ao norte Ao rio Desde o rio Eufrade Ao leste Até o mar do Mediterrâneo Ao oeste Incluindo toda a terra dos Etitos Eu te dou Ele está dizendo assim Sabe Se você está fixado Numa terra Eu tenho coisas muito maiores Para você Você não faz ideia Do que eu tenho para você Eu quero dizer para você Querido Que enquanto você está parado Você está deixando de desfrutar Coisas muito maiores Que Deus tem para fazer No teu recomeço Amo um texto Da King James Que fala sobre Jó Jó capítulo 8 Versículo 7 Eu gosto dessa Dessa versão da King James Deus diz assim para Jó O teu começo de vida Olha o que diz a King James O teu começo de vida Parecerá pobre E você sabe que ele era o mais rico que tinha O teu recomeço O teu começo de vida Parecerá pobre Quando comparado ao futuro que desfrutarás Ele está dizendo assim Sabe O que você viveu E perdeu Vai parecer nada Perto que você tem Para viver pela frente Ei, eu tenho uma palavra para te dizer Levanta a tua mão Eu quero profetizar sobre a sua vida Deus dessa manhã Está te levando a um lugar de recomeço E se você viveu bem Estava feliz com o que você tinha Se prepare Porque no teu recomeço Você vai viver coisas muito maiores O que você viveu Vai parecer pequeno Vai parecer pobre Perto do que Deus tem para fazer Mas se você continuar Nesse lugar de inércia Esse lugar de letargia Deus não vai conseguir fazer Porque o que ele tem é grande Agora depende de você Recomeçar Amém 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 Com os animadores De pastores Porque tem muito animador de pastor Que está injetando Adrenalina Humana Para o pastor se manter no altar Tem muita gente fazendo curso De adrenalina Com estratégia humana Para recomeçar Eu quero dizer para você O teu recomeço é uma pessoa O teu recomeço É o espírito que existia No próprio Deus Que veio sobre a vida dos heróis O teu recomeço Não é fruto Do quem você é Ou quem aqui na terra Te ajuda O teu recomeço É porque Deus está com você Olha o que diz o texto Olha o que diz o texto Versículo 6 Olha o que diz o texto No versículo 5 Enquanto você viver Ninguém será capaz De te resistir Ele está falando Recomece Josué Recomece Porque enquanto você viver Ninguém será capaz De te resistir Pois Fala comigo Eu Estarei Com você Sabe qual era A segurança De Josué Para recomeçar É que ele não estava sozinho Embora Deus o assessorou De pessoas A segurança É que o Deus do recomeço Estava com ele O espírito de Deus do recomeço Que alcançou os heróis da fé Agora estava se tornando Um legado Para a vida de Josué O próprio Moisés Foi uma inspiração De recomeço Eu gosto muito do texto De ato capítulo 7 Quando a Bíblia diz Que Moisés Por causa de um mal entendido Com seus irmãos Em função da palavra Que ele recebeu Estevão fala sobre isso Em ato capítulo 7 Sabe Ele fugiu As palavras Que ele recebeu E passou 40 anos Por favor entenda Quando Moisés Entrou no seu chamado Ministerial Naquele fatídico dia Que ele teve uma ideia De até onde estavam Seus irmãos Chegando lá Ele viu Um egípcio Matando Maltratando Seus irmãos Surgiu dentro dele Um chamado Ele falou assim Nasci para ser matado De egípcio Mas é verdade Ele nasceu para isso Ele nasceu para livrar O povo da mão Dos egípcios E naquele momento Eu tenho a impressão Usando a minha imaginação Santificada Que ele falou assim Entrei no meu chamado Tira a espada E mata um egípcio E tem a melhor noite Da vida dele Minha imaginação Santificada Ele acorda Com sangue nos olhos Faca no dente E volta para o mesmo lugar Para matar outro egípcio Porque a Bíblia diz Que no dia seguinte Ele voltou para a cena do crime Fazer o que? Se ele estava com medo De faraó Ele tinha que vazar Hashtag partiu Mas a Bíblia diz Que no dia seguinte Ele volta para o mesmo lugar Fazer o que? Fala para mim Vou matar outro egípcio Entrei no meu chamado Hebreus capítulo 8 Vai falar sobre isso Que Moisés Preferiu abrir mão Das riquezas do Egito Sofrer O opróbio de Cristo Ou seja Ele sabia Que a partir dali A coisa ia ficar ruim Mas ele estava dentro do chamado dele Falei Melhor sofrer com Cristo Do que viver Essa bonança do Egito Ou seja Quando ele matou aquele egípcio Ele falou assim Agora já sei Me tornarei um matador de egípcios Aí ele chega no dia seguinte O que acontece com os dois da Íras? Ele encontra Dois irmãos brigando Agora não é mais Um Egito maltratando Quando ele vê dois irmãos brigando Quebrando o pau Ele fala Vocês estão malucos? Vocês estão doidos? Rapaz Nós existimos para matar a Egito Por que vocês querem matar um ao outro? Moisés Diz Rapaz Vocês estão doidos? Por que vocês estão matando um ao outro? Em vez da gente se unir para matar a Egito A gente fica se matando Parece que está a igreja de hoje Aí diz que o mais desavisado O mais nervoso Fala assim Quem te constitui o juiz Líder entre a gente? Mal sabia ele que foi Deus Por acaso Queres me matar Como matou Eu não penso que eu não vi você matando aquele cara ontem Eu vou te dedar Vou te entregar para o faraó A Bíblia diz que a estas palavras Moisés fugiu por 40 anos Ou seja Moisés estava inserido no seu chamado Começou Teve uma noite feliz Estava certo Seguro De que a partir dali Ele ia libertar o povo Aí ele chega na igreja E é criticado Não é reconhecido A coisa fica ruim Os irmãos não reconhecem A Bíblia diz que Moisés achava Que os seus irmãos achariam Moisés achava Que os seus irmãos entenderiam Que ele seria o libertador Mas seus irmãos não entenderam Ou seja Moisés Ele se desviou do seu chamado Ele interrompeu aquilo Que ele começou Por causa de um problema interno Dentro da igreja Ninguém viveu isso aqui Ninguém parou Algo que estava fazendo Porque aconteceu um problema Na sua igreja Só eu sou pecador Nesse lugar Aí ele passa 40 anos Com dor de cotovelo Os irmãos não me reconheceram Oh Quero igreja Ninguém me sinta com linda Aí Deus fala Para rapaz Quem começa e para Não tem o Espírito de Deus Existe o Espírito de covardia Dentro dele E não entendeu Que Deus é um Deus de recomeço Depois de 40 anos Moisés vai se encontrar Com a sarça E nós ouvimos muito bem Sobre essa sarça Ontem ouvimos uma aula Sobre essa sarça Eu saí queimado aqui Irmãos Quando Moisés encontra Aquela sarça Deus fala assim Rapaz Eu sou o Deus Dos teus pais Fui eu que falei com você Fui eu que te enxeri Fui eu que te coloquei Para matar aquele egípcio Agora só porque aconteceu Um problema interno Que tu está correndo Recomeça rapaz Tenho ouvido O clamor desse povo Tenho visto A aflição desse povo Aí Moisés Tá bom e aí Falou rapaz Vai lá resolve O pacote é teu Eu tenho ouvido A reclamação deles E eu enviei você Para resolver o problema dele Aí Moisés Eu não Tô triste Tô ferido Você vai ver Que Moisés Vai trabalhar isso Moisés vai dizer assim Depois que Deus Convence Moisés De começar Quando Moisés Não tem mais escapatória Moisés vai dar desculpa Tá bom Eu até vou Mas não sei falar Aí Deus vai lá Acaba com a desculpa De Moisés Aí Moisés Arrumou outra desculpa E quando eu for Falar com o faraó Como é que eu sei Que ele vai me respeitar Sabe quem quer Faz Quem não quer Arruma desculpa Você quer recomeçar Recomeça Se não quiser Fica justificando Porque você vai Continuar parado Até quando Você vai Com uma desculpa Para Deus Para continuar parado Parou por quê Ah pastor Foi em 1927 Quando começou a primeira guerra Aí depois em 1944 Segunda guerra Aí você está chorando Na morte da Biseia Ah eu sei Tem muita gente Que parou aqui Continua tentando Justificar Que você tem razão Suficiente Para continuar parado Sem ofensa Começar foi fácil Mas ia começar Para que tenha O Espírito de Deus Dentro de si Para quem entende Que Deus é um Deus De recomeço E aquilo que Deus Começou com você A boa obra Ele ainda não terminou Ele ainda não terminou Há um recomeço Para você Há um recomeço Depois de Moisés Falar que não sabia falar Depois de Moisés Reclamar que não Que não sabia Como é que o faraó Ia lidar Aí a última cartada dele Para tentar fazer Deus desistir Falar tá bom E quando eu voltar Para aquela turma lá Aquela turma que me mandou embora Aquela turma que não reconheceu Quando eu voltar Para aquela turma lá Como é que eles vão me aceitar Sendo me aceitados Mas eles estavam meio irados Digo eu não senhor Também vai voltar Se tá bom Se eu arrumar alguém Para falar por mim Se eu convencer Falar ó Como é que você vai conhecer Aquela turma lá Aquela turma encrencada Ela que me mandou embora Aí Deus falou assim Tem duas coisas Que eu preciso fazer Uma coisa Eu preciso fazer Através de você Outra coisa Eu preciso fazer Em você Ele fala assim Moisés o que tem na sua mão Eu falo uma vara Tá bom Então pega essa vara aqui Coloca a minha disposição E com essa vara Eu vou fazer algo Através de você Eu vou convencer Aquela turma Com essa vara Você vai abrir o mar vermelho Com essa vara Você vai pegar água Com essa vara Você vai ter dez milagres O que eu vou fazer Através de você O povo vai dizer assim É Deus tá com ele Tá lá em Jesus capítulo 4 Quando Deus fala assim Sabe Sabe como é que eu vou te credenciar No teu recomeço Eu vou começar a te usar Poderosamente Coloca na minha mão O que eu te dei E eu vou te usar Poderosamente Tá aqui uma vara Tá aqui uma vara Aí joga a vara Vira a cobra Pega a cobra Abre o mar Bota piolho Bota saraiva Bota tudo Moisés Aquela vara Aonde Moisés tocava a vara Dava certo Só que Deus sabia Que o problema de Moisés O problema de Moisés Não era externo O problema de Moisés Era interno E o que eles E Deus falou assim Você tá preocupado Com o que você vai fazer Para os outros verem A partir de você Eu vou usar essa vara Aí Deus fala assim Em Êxodo capítulo 4 Se contudo O que eu vou fazer A partir de você Não credenciar você Aí Deus fala assim Se eles não crerem No primeiro sinal Esse é o termo que tá lá Se eles não crerem No primeiro sinal Que é o que Deus vai fazer Através de Moisés Com a vara Aí Ele fala assim Eles vão crer no segundo Aí Deus fala assim Moisés Estende a mão Faz assim comigo Faz o nosso profeta Estende a mão Aí Moisés olha a mão Ele fala assim Agora pega essa mão E põe no peito Aí Ele bota no coração Quando Ele tira O que tá acontecendo? Leprosa Deus tá falando Sabe o que acontece Moisés? Não adianta eu fazer Algo através de você Se dentro de você Existe um espírito De isolamento A lepra isolava ele A lepra não Ele não fazia com que Ele não quisesse Voltar pro ministério Recomeçar A lepra Era aquilo que fazia Com que ele se afastasse Tava num lugar como Sentado nas últimas fileiras Quer começar mais não Luciano Não quer mais não Aí Deus fala Sabe o que acontece Moisés? Até vou te usar O que eu vou fazer Vai lhe dar a você Mas nesse recomeço Não é o que eu vou fazer Através de você Aí Ele olha a mão Leprosa E fala assim Agora bota a mão no peito De novo Aí Moisés Bota a mão no peito E quando Ele tira A mão tá sarada Deus tá dizendo Sabe o que é isso? Quando você começar A ser usado No teu recomeço Com milagres As pessoas vão entender Que eu tô com você Mas as pessoas Só vão acreditar Realmente em você Não quando eu estou fazendo A partir de você Mas o que eu estou fazendo Em você Porque Deus já tinha Feito algo no céu Já tinha começado Agora precisava Fazer na terra Ele já tinha começado Algo Mas já estava legalizado Moisés recomeçou Não porque somente Deus prometeu Que ia usá-lo Mas já começou Porque Deus curou ele Deus curou ele Eu tenho uma notícia Pra te dar Essa manhã Desde o primeiro momento Que o Luciano Começou aqui É uma manhã De cura Aonde Deus Vai te curar Pra você recomeçar Mas você precisa Esquecer A morte De Moisés Você precisa Esquecer O que morreu Você precisa Entender Que esse recomeço Por mais trabalhoso Que seja À medida que você Dê passos Você vai viver O recomeço Você precisa entender Que o teu recomeço Não é fruto Da sua capacidade O teu recomeço É fruto De que Deus Está com você Deus está com você O teu recomeço É pra você Fazer coisas maiores Do que você imagina E eu termino Dizendo Sabe por que Deus recomeça A gente Porque o nosso Recomeço Será o recomeço De muita gente Tem muita gente Esperando A gente Recomeçar Não é fruto